E acho até que o Atlético não merecia perder tantas bolas na traga, bolas incríveis que não entraram. Você faz que tipo de balanço e agora vai ter que dar uma olhada nos outros times também, eles precisam tropeçar. Olha, pela circunstância, foi um bom resultado. Um time que está brigando diretamente, fez uma boa partida, nós temos que entender isso. Em alguns momentos foi até superior, em alguns momentos, depois o Atlético foi superior. Foi um jogo muito difícil, no primeiro tempo muita chuva, nosso time queria conduzir bola, nosso time queria ficar tocando ali atrás, correndo risco. Precisa ter o entendimento do momento, correndo risco. Nós tivemos três ou quatro jogadores que não fizeram uma boa partida, durante todo o tempo. Nós não conseguimos ganhar o meio campo, segunda bola tudo deles, mas na superação conseguimos empatar o jogo, tivemos perdendo por duas vezes. Agora é assim mesmo, esse perfil de jogo, esse perfil de competitividade, e nós vamos ser assim também fora de casa. Não tenha dúvida, nós vamos jogar, vamos acreditar, precisa também ter um equilíbrio nosso, interno, para deixar a ansiedade e jogar futebol com calma, posicionar, estar mais próximo. Em alguns momentos nós corremos demais, e assim, os nossos volantes, em alguns momentos mal posicionados, mas vamos entender que agora é jogo a jogo, nossos adversários, nós. Esse ponto foi importante pela circunstância, e vamos trabalhar muito, porque faltam três rodadas para que a gente possa atingir nosso objetivo. Presidente, boa noite, no finalzinho houve aquele lance polêmico da penalidade marcada em favor do Novo Horizontino, você disse que não ia comentar, nem entrar com representação, nem nada, por conta das últimas arbitragens, mas merece um destaque seu sobre aquele último lance. Olha, onde eu estava assistindo, tem a televisão, não foi pênalti, jogador até recolheu as mãos, ah, teve um contato no pescoço, bicho, toda hora tem isso. Pior foi o Nonato, que pisou, agrediu um jogador nosso, porque quando eu dei entrevista, não sabia daquele lance, cadê o VAR? Não foi pênalti, jogador até recolheu as mãos, ah, teve um contato no pescoço, bicho, toda hora tem isso. Pior foi o Nonato, que pisou, agrediu um jogador nosso, porque quando eu dei entrevista, não sabia daquele lance, cadê o VAR? Sumiu? Não tem critério, infelizmente, a nossa arbitragem, ela é, você não sabe o que vai acontecer, cara, não tem critério, não tem nada que a gente possa prever. Então, quando tem um jogo dificílimo desse jeito, tudo pode acontecer, você pode perder o ano, você pode correr riscos profundos e às vezes você pode conseguir uma vitória também e não erra na arbitragem. Então, acho que o Arp fez uma boa partida, um jogo difícil, muito difícil, mas ao mesmo tempo, para mim ele errou no pênalti e o Ronaldo recuperou. E tem sido um dos principais jogadores, jogador grande nessas horas faz diferença. Então, parabéns, Ronaldo. Acho que defensivamente e principalmente no meio-campo, que nós não ganhamos nenhuma segunda bola, foi o maior problema, mas em alguns momentos nós conseguimos ser superiores. Haja visto, tivemos três bolas na trave, um milímetro entrava, acho que o goleiro deles também fez uma grande partida, como um todo no time, a gente tem que reconhecer isso. Boa noite, Adson. Se der tudo errado nessa rodada, o Atlético deixa o G4, precisa de três resultados para que isso aconteça, mas pode acontecer. E agora o Atlético precisa se preparar para dois jogos como visitante, seus dois jogos longe de Goiânia. O que dá para falar desses dois jogos? O que dá para pensar em fazer de diferente num tiro tão curto, numa reta tão final de temporada? Olha, agora, são jogos assim, o Novo Horizontino veio aqui e jogou normal, como se fosse na casa, em qualquer lugar. Agora é assim. E se não tivesse espírito, não merece subir. E por tudo que aconteceu, esse ponto aqui, no último minuto, um pênalti para acabar o jogo, eu acho que o Atlético está no caminho certo. E é ponto numa situação que é para buscar o acesso. Então, vamos confiar, dois jogos fora de casa, vamos jogo a jogo. Se os três resultados de concorrentes, a gente vai analisar após a rodada, mas vamos ter calma, tranquilidade, não tem desespero. O que me preocupou hoje, em alguns momentos, o Atlético muito ansioso, perdendo muito a segunda bola, jogo aéreo, que é um forte nosso, querendo conduzir. Você não pode conduzir bola num campo do jeito que foi no primeiro tempo. Uma chuva de vento, chuva torrencial. Então, resumido, são situações para a gente amadurecer, entender que cada dia é uma história e que o futebol é assim. Adson, boa noite. Essa semana, os dois grupos, o Grupo União e também a Liga Forte Futebol, assinaram um contrato com um grupo de investidores e venderam 20% dos direitos aí, para os próximos 50 anos. A informação que a gente tem, que esse acordo foi fechado em cerca de R$ 2,6 bilhões, que o Atlético receberia cerca de R$ 91 milhões nesses 50 anos. Você já disse para a gente algumas vezes que investiu muito nesse ano de 2023. Esse dinheiro já seria usado agora para pagar alguma dívida de 2023 ou só para as próximas temporadas? Não. Ele é um dinheiro que a gente não podia contar com ele, porque ele não existia até então. E teve algumas situações, é uma negociação de dois anos, é algo muito importante para o clube e para todos que participaram desse movimento, que é melhor você ter 80 de algo que vale muito mais do que 100, engolindo, só trabalhando para os grandes. Porque o que nós defendemos é mais meritocracia, como é nas grandes ligas, que todos têm o poder de investimento e vai na capacidade de cada um. Foi algo muito importante, o dinheiro ainda não entrou, está para entrar, uma parte, porque nós tivemos, os clubes da AB, um problema contratual, que eu acredito que com calma a gente vai resolver, sem soberba, sem desgaste, com inteligência, porque o presidente da CBF é um presidente de todos e ele tem sido muito sensível, principalmente com nós da AB, porque é um campeonato deficitário, mas um campeonato difícil e de muita qualidade. Então, o presidente da CBF nos recebeu bem na semana passada, foi sensível. Nós vamos estar construindo algo com maturidade e com respeito, porque o presidente da CBF é a maior autoridade do futebol brasileiro e nós precisamos respeitar, porque ele respeita os clubes, ouve a todos e é muito inteligente. Então, vamos com calma resolver essa pendência para que a gente possa receber todo o recurso, mas é um recurso que isso não é de uma vez, tem algumas situações para acontecer. Mas eu estou muito confiante que vai ser importante para esses clubes que participaram e a todo momento tinha muita gente jogando sujo, com mentiras, desconstruindo, nós fomos persistentes, corajosos e é um grupo, aliás, algumas empresas que não são brasileiras, que acreditam no futebol brasileiro e saem muito fortalecidos. Você sabe que tem uma guerra de bastidores, de narrativas, e nada, em nenhum momento, ela é trabalhada com a verdade, tem interesses, tem grupos que têm interesse em adquirir o campeonato e fica desconstruindo, nada demais. Os clubes têm os direitos, o que não pode é os clubes começarem a ficar vendendo 10, 20%, daqui a pouco não tem nada e o clube vai sobreviver do quê? Então, resumidamente, acho que nós estamos no caminho certo, é algo histórico, algo importante e que foi uma grande conquista. O Diego Rato entrou mais? Não, o São Paulo tem construído algo interessante com a gente, tem conversado, pagou uma parte e há essa possibilidade de ser definido. Presidente, obrigado, presidente. Mais alguma consideração? Hoje tivemos carga máxima aqui no Ossioli, 12.089 torcedores. Mais importante é os três pontos. Não aconteceu? Não aconteceu. Foi um jogo difícil. Eu não estou preocupado com carga máxima. Aliás, a torcida foi gigante, fenomenal. Infelizmente, teve aquele momento ali, mas tento que todos são passionais, acho que o juiz foi muito rigoroso e esse momento final da arbitragem não tem sido uma arbitragem que nós esperávamos, apesar que o árbitro fez uma grande partida. Mas esse lance, ele foi induzido pelo VAR, coisa que no outro jogo não funcionou e a gente pagou um preço alto por isso. Eu espero que agora para frente, que as coisas possam ser conduzidas de uma forma diferente, que a arbitragem não apareça, que ela faça boas arbitragens, que apareçam os jogadores, que nós possamos também olhar para dentro, entender que nós cometemos muito erro, em alguns momentos corremos de mais errado, mal posicionado. Temos que também entender isso. Isso é algo, fator muito importante. 10h40 agora, 10h40. Obrigado, presidente atleticano, principal dirigente do futebol goiano, Watson Batista, ao vivo do estádio Antônio Ascioli, analisando esse empate 2 para o Atlético, 2 também para o time do Grêmio Novo Horizontino. Pintou o gol, pintou o nitintas, é gol do Palmeiras.